Estás sentado? Diz isto. São gêmeos. Fónix! Também se pode tirar o bigode com cera? Chama nada! É que vergonha devia ter tido antes de te meter com o Pedro, percebeu? Sua causa! Chega! Tu não tens bigode, Nani? Se não fosse o Taquias, vê se não me confundiam com o Sargento. Tu queres começar a colaborar e a contar o que é que aconteceu nessa noite? Há coisas que fazem parte da intimidade de uma pessoa que... É ou não é verdade? Responda! E o bebê? Está ótimo. Felizmente muito saudável, graças a Deus. Então, João... Então, ponhas-nos a todos de surpresa. Mas aviso-a já que as energias negativas podem afetar as minhas visões. É um rapaz que está sempre a chamar-lhe Baby, baby, baby! É um disco-joga que está pelo beicinho por ela. Eu sei que podem haver muitas, mas para mim, só. És a todos de.